Olá, crianças! Vamos aprender sobre os tecidos africanos? A Maísa já está pronta para a nossa visita e, no final, temos um desafio. Vamos nessa? Olá, crianças! Hoje vamos falar sobre os tecidos africanos. Primeiro, vamos conhecer o tecido kentê, feito pelo povo achante no país Gana. O tecido kentê era um símbolo da realeza. Durante séculos, era o rei que controlava sua produção e, ao longo do tempo, passou a ser utilizado e produzido por todos. Sua estampa é geométrica e representa pessoas, plantas, animais, objetos e temas, como a paz e o bem-estar. As cores predominantes são azul, verde, amarelo, vermelho e magenta. Agora, vamos conhecer o tecido adire. Adire é o nome da técnica de tingimento usada pelas mulheres do povo yorubá, que consiste em amarrar e tingir o tecido usando índigo, um corante natural extraído das plantas do gênero índigofera. Existem diversas técnicas de adire, que resultam em diferentes estampas com seus significados. Esse estilo de estampar, também conhecido como tie-dye, serviu como inspiração e hoje está presente no mundo todo. Bom, crianças, agora é a hora do desafio. Música 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 Até a próxima! Tchau! Música